No Tag de volta e galera, dessa vez um vídeo sobre o mercado da bola, eu não ia fazer vídeo hoje, mas eu vou estar trazendo esse vídeo um pouquinho curto, que é uma notícia que saiu aí de última hora, e mano, vocês já pensaram em Neymar e Cristiano Ronaldo juntos? Cara, antes de começar esse vídeo, eu quero lembrá-los que o canal agora está sendo focado em notícias sobre tudo, vai ter também mercado da bola, vai ter sobre algum jogador, vai ter sobre algum famoso, vai ter sobre algum programa, sobre política, vai ser tudo notícia, então se vocês querem ficar informados sobre curiosidade, polêmica, tudo, fiquem inscritos aqui nesse canal, e se vocês gostam também de gameplays de PES e FIFA, vai ter lá no meu canal secundário, é diretamente lá que eu vou estar trazendo só gameplays de futebol. Então, meu canal no primeiro link da descrição aqui, o secundário, que é o Noteg Fute, beleza? Então, logo depois da vinheta, vamos então para o vídeo sobre essa grande informação, Neymar e Cristiano Ronaldo juntos? É, pode pintar, mano, então, logo depois da vinheta! Então, galera, o pai do Neymar tem reunião com a Juventus, isso mesmo, diz o Jornal Espanhol, o que está dizendo? Então, vamos falar aqui para vocês. Pelo visto, não é apenas o Barcelona que está atrás de Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain, de acordo com o diário espanhol Mundo Desportivo, o pai do atacante tem uma reunião marcada com a Juventus, isso mesmo. Segundo a publicação e a emissora italiana Rai Sport, o brasileiro estaria sendo oferecido a grandes clubes da Europa e uma reunião entre Fábio Paratice, diretor esportivo da Juventus, e o pai e empresário de Neymar está marcada. O jornalista italiano Paolo Paganini, da Rai, confirma a reunião. E o Mundo Deportivo acrescenta que ainda não há um valor oferecido pelo clube italiano ao craque brasileiro. Embora já tenha contratado The Light, Rabiot e Ransen, a chegada de Neymar não seria prioridade, segundo a publicação espanhola. E, entretanto, do ponto de vista econômico, seria bastante interessante o atacante brasileiro jogar ao lado do português Cristiano Ronaldo, principal estrela do time de Turim. É galera, então essa é uma notícia urgente que saiu agora, então vamos ver o que vai dar essa reunião. Então, já pensou que louco, cara, Neymar jogou com o Messi e agora vai jogar do lado do Cristiano Ronaldo, cara. Que isso, né, velho? Acho que todo jogador gostaria de jogar do lado dessas duas lendas. Então, né, Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo, certo, beleza. Cristiano Ronaldo e Neymar podem jogar juntos e isso aí está mais perto do que nunca, porque, né, o Juventus não trouxe nenhum cara... Uou, muito caro, perto do Barcelona que trouxe o Griezmann e o Real Madrid com o Hazard. Então, pode ser que a Juve aí desembolse uma grana para contratar aí o Neymar Júnior. Beleza, galera? Então, para mais vídeos de futebol, se inscrevam no meu canal que está aqui na descrição, o canal secundário que é o Noteg Fute. E para quem não conhecia esse canal, que eu vou estar trazendo notícias sobre tudo, se inscreve aí para não perder nada e deixa o like para fortalecer e tentar bater uns mil likes nesse vídeo. Falou, galera, até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!